Esse curso é formado por 7 módulos, 35 aulas, mais de 10 horas de gravação, entendeu? Temos aí o módulo movimento central, composto por 5 aulas, engloba todos os movimentos centrais e pé de velas, desde o monobloco até os pressfit. Temos o módulo caixa de direção, pegamos desde as direções de rosca até as direções tapered. Temos o módulo rodas, que é composto por 7 aulas, um módulo super denso, super complexo, pega desde o cubo mais simples até cubos de freehub, cubos rolamentados, a montagem da roda, inclusive com uma didática e uma dinâmica que eu criei muito mais fácil, levando em consideração raios de tração, raios de frenagem. Também temos a parte de alinhamento, balanceamento da roda. Temos o módulo suspensões, que é um curso de suspensão dentro do curso. Esse módulo aí é composto também por 7 aulas, é um módulo muito denso, ele vai te possibilitar fazer manutenção em todos os tipos de suspensão. Pega desde como identificar o que é uma suspensão, como ler o equipamento, até os procedimentos de revisões de 100 horas e revisões full service. Temos também o módulo freios hidráulicos, que também é um curso dentro do curso, é uma especialização, pega todos os procedimentos de sangria, tanto dot mineral, desmontagem de calipers, desmontagens de manete, trocas de mangueira, oliva, pina e inserção, principalmente nos freios dot, que a galera tem bastante dificuldade. Temos o módulo de transmissão, são 3 aulas, pega desde as transmissões mais simples até as transmissões de 12. E temos também o nosso módulo gerencial, que é o módulo de gerenciamento de bike shop, certo? Onde você vai ter acesso a metodologias de diagnóstico. Bike setup, o curso de mecânica mais completo do Brasil. 7 dias após a sua compra, vai receber material didático e link de acesso no grupo do WhatsApp. Beleza, galera? Então, corra, porque as vagas são limitadas. Valeu!